O trabalho insalubre é todo trabalho que expõe o servidor a uma condição de risco. No caso, novamente posso dar de exemplo, é o pessoal da saúde pública, que trabalha com riscos biológicos. Então é um trabalho insalubre. O pessoal que trabalha operacional na rua, no corte de grama, na limpeza, é insalubre por conta de ficar exposto ao sal o dia todo e trabalhar com materiais cortantes. Tudo que diz, posso dizer que com respeito à saúde do servidor, que causa algum risco, é um trabalho insalubre.